Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui ao material que eu vou ensinar para vocês como é que utiliza o clasp junto com o github, ou seja, como é que faz para pegar um projeto aqui de um projeto de appscript, vou pegar aqui, esse aqui é o curso que eu estou fazendo, então o que acontece? Muitas vezes a gente tem um projeto de appscript e a coisa se torna algo muito sério, algo muito bem estruturado, muito grande e começa a ficar difícil de tu se organizar simplesmente pelo appscript, pelo editor aqui do appscript, então acaba acontecendo o que? A gente acaba tendo dificuldade de fazer um controle de versões, por exemplo, que no git é muito simples, você pode chegar, fazer versão 1, versão 2, versão 3, voltar em uma versão, tu consegue ver o que foi alterado em cada versão, tudo de uma forma muito simplificada e somente com o appscript por si só a gente não consegue fazer isso, mas isso não é um problema, porque o próprio Google já criou uma ferramenta chamada clasp, é oficial do Google mesmo, não é de terceiros, e é utilizada para rodar, como aqui já está explicando, clasp permite você desenvolver suas aplicações, projetos appscript localmente, ou seja, você consegue puxar para o teu computador, puxando para o teu computador fica muito fácil para você criar um GitHub, por exemplo, para aquele teu projeto, então é exatamente isso que a gente vai fazer, vou pegar aqui, vou abrir meu GitHub aqui, aqui eu já estou logado, né, então isso aqui faz diferença, né, você tem que logar aí no de vocês, vamos criar aqui um projeto, vou criar esse projeto especialmente só para mostrar para vocês o funcionamento, então aqui eu vou colocar projetos appscript, projetos appscript, vou dizer que é público mesmo, né, se você quiser pegar o modelo, beleza, vamos criar aqui o repositório, lembrando que eu estou na máquina Windows, né, para o propósito aí de atingir mais pessoas com o problema, né, com a dificuldade, então beleza, vamos criar aqui em setup, em desktop, abrir GitHub desktop, você precisa ter o GitHub desktop é para, para isso que funcionar, né, pode dar um clone, coloca preferencialmente direto na pasta C, tá, eu acho que é um hábito muito comum dos aplicativos do Windows espalhar muito, né, onde que fica, e eu acho isso uma, algo assim bem sem sentido, eu prefiro uma pasta só, C barra, e tudo que existe de instalação está ali, né, se eu quiser instalar ou desinstalar, se quiser verificar alguma coisa, eu sei que está exatamente na C, eu prefiro uma pasta gigante, com tudo ali, que eu consigo visualizar, do que tem que ficar procurando em várias pastas e nunca achando, né, eu acho que isso é até um detalhe que o Windows poderia facilitar um pouco a localização dos arquivos, né, então por isso que eu já boto direto no C, beleza, eu tenho aqui o meu projeto, vou clicar aqui em show in explorer, só para mostrar, ó, então aqui, ó, eu tenho essa pasta aqui vazia, vamos criar só qualquer coisa aqui, ó, só para subir para o git, vou clicar aqui, ó, colocar início, início.txt, e vamos dar um commit aqui, commit to main, publish, ó, vou dar um atualizar, ó, tá ali, ó, o txt, beleza, agora eu vou vir, eu vou criar um projeto Epscript, pode, não precisa ser no mesmo, no mesmo do teu, não precisa ser no mesmo ali, tá, eu, tipo, eu estou com duas contas aqui, né, eu tenho uma conta que eu uso para desenvolver em Epscript, que é essa aqui, e essa aqui é a minha outra conta, beleza, criei aqui um Epscript, então, ó, tem um Epscript criado, e também tenho aqui um GitHub criado para esse projeto. Bom, agora a gente precisa vir e instalar o Node, o Node é uma, eu nem sei explicar exatamente o que é o Node, mas é um programa feito, é um programa feito, vamos ler aqui junto para a gente entender, o Google chama de plataforma, mas é uma linguagem de programação com o social Python, tá, só que como ela é feita, ela é uma, ele é um pouco difícil de explicar, né, porque o JavaScript, ele é uma linguagem de programação, e o Node é o Node de JavaScript, então, é, mas é como se fosse um Python, e use a Analisia como um Python, mas ele é do lado do back-end, ele não funciona no front-end, ele é um JavaScript para back-end, explicando assim, é, como vocês podem perceber, eu não tenho muito conhecimento de Node, né, eu tenho mais o hábito de usar JavaScript no front-end e Python no back-end, Node eu tenho pouco conhecimento, não tenho muito hábito de utilizar, eu utilizo muito mais o Python, do que o Node, então, aqui a gente vem, faz o download aqui do Node, beleza, fiz aqui o download, vamos executar, só eu gosto de abrir na pasta e colocar já, é, executar como administrador, eu acho que é assim, né, Ah, eu acho que é só instalar mesmo, aí, beleza, instalar, next, aceito os negócios aqui, aqui, de novo, né, vamos colocar direto no C, isso aqui é um hábito meu, não sei, né, isso aí é comum, next, pode deixar instalado o Chocolatey, que é para facilitar as instalações, instalar, ele vai pedir a execução como administrador, beleza, instalado, aqui, ó, você pode, ah, inclusive ele já abriu aqui, eu ia pedir para abrir o terminal só para verificar se foi instalado, mas ele já abriu aqui o terminal, pode permitir, executar como administrador, ó, e daí você vem e roda Node aqui, ó, só para verificar se está instalado, ó, ele veio aqui, ó, Welcome to Node, ó, daí se você entrou aqui, ó, e apareceu Welcome to Node, e apareceu aqui a versão, né, claro, se a questão de versão aí a cada tempo muda, né, então ele vai estar aqui instalado, beleza? Então agora, o que a gente importa mesmo, na verdade, do Node, é o NPM, NPM é como se fosse o, lá no Python tem o PIP, né, que é para o pacote de instalação do Python, e o NPM é o Node Package Manager, provavelmente, deixa eu botar aqui, ó, no Google para ver o que é NPM, é Package Manager for JavaScript Programming, é para fazer download de pacotes do JavaScript, e o que eu quero, e qual é o pacote em específico que eu quero, vai ser o Clasp, então bota Clasp Google, beleza? Ó, vou vir aqui, ó, e ele vai vir e vai passar uma explicação de como é que funciona o projeto. O que eu quero, em especial, é isso aqui, ó, instalar o Clasp globalmente no meu computador. Então aqui, ó, vou copiar, e vou executar isso aqui, ó. Então, beleza? Vamos vir e vamos instalar agora o npm install arroba google barra clasp barra g, pode vir e instalar o npm, o google, google clasp, aí ele vai vir e vai fazer a instalação aqui para a gente. Beleza? Acredito que instalou, deu aqui uma mensagenzinha, no princípio, tranquilo, não tem nada de específico. Beleza, tenho aqui o clasp instalado, simplesmente a gente aperta clasp só para ver se ele dá uma mensagem. Ó, beleza, funcionou. Se ele deu aqui uma mensagem semelhante a essa aqui, ele funciona aqui o, está funcionando o clasp. O que a gente vai querer inicialmente vai ser o clasp login, só que inicialmente vamos abrir direto na pasta do GitHub para facilitar a explicação depois. Ó, eu tenho aqui, ó, o meu git, está aqui nesta pasta, então clica no botão direito, abrir janela do PowerShell aqui, e aqui escreve clasp login, para fazer o login no teu navegador. Dá um enter, aí ele vai abrir aqui, ó, só que aqui tem que tomar cuidado, ó. Por exemplo, aqui ele abriu na conta errada, não é com essa conta que eu quero fazer. Então vou copiar isso aqui, e vou colar na conta certa, que essa aqui é a minha conta de desenvolvimento de Apps Script, eu uso só essa conta aqui praticamente. Então, ó, colo aqui, e ele vai pedir autorização. Então eu clico aqui no meu nome, continuar, permitir. Isso aqui é do próprio do Google, né? Então tá tranquilo, não é algo perigoso, é algo tranquilo de usar. Beleza, aqui ele vai vir e vai ter que dar uma mensagem, ó, authorization successful. Então aqui eu dei tudo certo. Então beleza, agora eu vou puxar este projeto aqui de trás, só vou colocar um nome, vou colocar test clasp. Aqui eu vou colocar alguma coisa aqui dentro, vou colocar, por exemplo, logger log 1, 2, 3 e salvei. Beleza. Então, ó, aqui ó, meu projeto está aqui, ó. E aqui ó, tá o meu, meu terminal. Então aqui no terminal agora, a gente vem e roda assim, ó, clasp, clone, e aqui ele vai pedir o ID do projeto. Então o ID do projeto é isso aqui, ó, né? É, project barra. Daí terminou a barra, daí puxa pra cá, ó. Vai até o barra edit aqui, ó. Aí copia isso aqui. Pra colar no PowerShell, se tu tiver no Windows, é simples ele aperta o botão direito que ele já cola, tá? Ó, dá um enter e ele vai clonar, ele vai puxar tudo que tem pra lá. Ó, agora eu vou vir aqui no meu GitHub, ó. Tu vai ver, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui o projeto, ó. Vou colocar início. Aqui, ó, nesse negocinho aqui. Commit to main. Vou dar push. Ó, vou vir aqui, ó, aqui no projeto do GitHub mesmo, ó. Atualizei a página. E olha só que legal. Eu consegui puxar o meu projeto do Apps Script, que tá aqui, ó, loggerlogin23, pra dentro do meu GitHub. E se quiser, eu posso usar o VS Code, se tu tem o hábito de utilizar o VS Code pra programar. Ó, tu abre com o VS Code aqui, ó. Ó, e ele tá aqui o projeto, ó. Que legal. Então, estando aqui, eu posso vir aqui, alterar, por exemplo, ó, loggerlogin23, eu vou colocar loggerlogin20 agora. Vou salvar no Ctrl S. Vou vir aqui no terminal de novo, ó. E vou apertar clasp push. Aí eu mandei do VS Code pra dentro do Apps Script. Vou vir aqui, ó. Tá loggerlogin23, vou atualizar a página. Ó, tá loggerlogin20 agora, por quê? Porque eu peguei aqui do VS Code e mandei pra lá. Só que aqui no GitHub ainda vai estar o velho. Se você vir aqui... Ó, vai estar o velho. Aí agora, se eu vim aqui e der um commit, só tem que tomar cuidado que são duas coisas acontecendo, né? Uma coisa é do teu computador para o Google, pro Apps Script. E outra coisa é do teu computador para a nuvem do GitHub. São duas coisas separadas, tá? Então agora, ó, eu já mandei para minha... pro meu Apps Script, ó. Loggerlogin20. Só que na nuvem ainda tá o antigo, ó. Então são duas coisas que acontecem, tá? Um, dois, três. Aí agora sim, eu vou vir e vou dar commit. Eu vou mandar pra cá. Push. e eu vou dar atualizar aqui agora e ele vai estar dutch. Ó. Então é assim que faz, beleza? Isso aqui eu fui... Principalmente porque uma pessoa ali do grupo, né? O Eduardo. Ele veio e pediu ali o... Pediu pra fazer um vídeo explicando aí como é que funciona esse procedimento. Espero que o Eduardo e outras pessoas se beneficiem desse projeto, desse pequeno vídeo, beleza? Até a próxima aula. Obrigadão. Até mais. Valeu.